Vamos receber a primeira Invernada a se apresentar nesta manhã de domingo, finalíssima da 36ª edição do Enarte 2023. Vem da 15ª região tradicionalista, representa a cidade de Bom Princípio. Vamos aplaudir a Invernada do CTG, o Pira d'Arma! Bom dia, Santa Cruz do Sul! Em 24 de novembro de 1984, era fundado o Centro de Tradições Gaúchas, Porteira Berta. Na cidade de Bom Princípio, 15ª região tradicionalista e 39 anos após a sua fundação, apresentaremos a Pera Humana, o Chote de Duas Amas e o Rilo. E para o aplauso dos lindões, na finalíssima de Enarte, o CTG, Porteira Berta! Sim, mora a porteira! E para o aplauso dos lindões, na finalíssima de Enarte, o CTG, Porteira Berta, o CTG, Porteira Berta, o CTG, Porteira Berta. E para o aplauso dos lindões, na finalíssima de Enarte, o CTG, Porteira Berta, o CTG, Porteira Berta, o CTG, Porteira Berta. E para o aplauso dos lindões, na finalíssima de Enarte, o CTG, Porteira Berta, 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 o CTG Toda vez o time do poder entra na pista Se solta o rão com muita alegria A sala com estrutura vazia Toda vez o time do poder entra em quadra Perda-se, aperta-se, solta-se, solta-se Ninguém dormida nessa calçada Ninguém dormida nessa calçada Tem que ter força no braço Nunca te confiar Tem que ser muito amante Agora escuta que eu vou te escutar Agora escuta que eu vou te escutar Bancas remandadas Bolas na mão Três passos e atirou Cuspidos na sermão Esse é o sol do meu gelor Esse é o sol do meu gelor Toda vez o time do poder entra na pista Se solta o rão com muita alegria Se solta o rão com estrutura vazia Toda vez o time do poder entra em quadra É uma festa só, solta-se, solta-se, solta-se A sacão, solta-se, 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 solta-se E a fãã, Cryco зов fundo na pista Se solta a era, solta-se, 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 solta-se A CIDADE NO BRASIL 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 PELO PORTEIRA CULTIVANDO A TRADIÇÃO Somos campeiros, altaneiros, pioneiros Os domadores da história do rincão Somos gaúchos firmando nossa bandeira PELO PORTEIRA CULTIVANDO A TRADIÇÃO E você! É o só desse nome do porteira É um bailar É um bailar Que nós mostramos Toda a magia do nosso povo alemão Pode ser loira Ou ser morena Não tem problema O que importa é a marcação Nossa cultura é alegre Muito viva E na dança encontramos a magia Um motivo de amor a este chão A amizade é a nossa união Somos campeiros, altaneiros, pioneiros Os domadores da história do rincão Somos gaúchos firmando nossa bandeira PELO PORTEIRA CULTIVANDO A TRADIÇÃO Somos campeiros, altaneiros, pioneiros Os domadores da história do rincão Somos gaúchos firmando nossa bandeira PELO PORTEIRA CULTIVANDO A TRADIÇÃO Somos campeiros, altaneiros, pioneiros Os domadores da história do rincão Somos gaúchos firmando nossa bandeira PELO PORTEIRA CULTIVANDO A TRADIÇÃO 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 CULTIVANDO A TRADIÇÃO CULTIVANDO O PORTEIRA CULTIVANDO A TRADIÇÃO A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL